Ataque, jogou, conseguiu impedimento. Tá legal, beleza, tem um cara lá na frente do goleiro. Isso, ele tá legal pra mim. Legal? Beleza. Se ele tivesse posição, seria interferência, mas ele tá legal. Beleza, é isso aí. Só deixa eu seguir agora pra mim. Excelente, excelente comunicação, parabéns. Peraí, acho que ele atrapalha o goleiro com a mão. Vai, com a mão, isso. Ele atrapalha. Ele dá um tapa na mão do goleiro. Ele dá um tapa no goleiro, me dá dois. Arleu, checando o possível falta no goleiro, ok? Eu tenho essa aqui atrás do gol também. Beleza. Tá claro, tá claro pela micro. Ó, ele põe a mão na trajetória do goleiro. Arleu. Oi. Cara, te recomendo uma revisão por falta no goleiro. O defensor dá um tapa na mão do goleiro na hora que ele vai fazer a defesa, cara. Sério? Sério. Número 11. Na micro mesmo? Na possível falta dele lá. Volta um pouco antes disso. Antes aonde? Então me dá a imagem, me dá a imagem. Volta um pouco antes, um pouquinho antes pra ele entender. Um pouco antes pra ele entender o meu... Falta, possível falta. Ok. Ok. Ele vai saltar e ele dá um tapa na mão do goleiro. Não deixa o goleiro jogar, entendeu? Falta no goleiro. Vou te mostrar. Falta no goleiro. Vai, vai. Perfeito. Aí, atrapalhou ele. É o Vanderson, né? Tá bom. Realmente, realmente. Ele vai buscar referência, mas acaba atingindo com o seu braço esquerdo o braço direito do goleiro. Só falta, só. Tô voltando, Ruiway. Ok. Beleza. Falta. Um e meio tá vaga, né? Mudou a decisão.